O Sesc oferece educação, saúde, lazer e cultura Que transforma a vida de milhares de pessoas Transformou a minha vida O meu sorriso As nossas férias Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar Para melhor O Sesc também se transforma todos os dias Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós Uma nova marca O Sesc de sempre O Sesc de sempre